Bom dia, meu povo! Bom dia, povo! Eu sou a Silvia. Eu, Cid. Somos do canal... Destruindo uma Kombi. Pois é, dia de manutenção, hein, gente? Na estrada. Olha o ambiente que a gente está. Olha a quebradeira. Olha isso, gente. O negócio deu vazamento, mas teve que quebrar pra tirar a peça. Não foi vazamento. É que isso aqui era meu pescador e meu pescador soltou. E aí... Eu tive que desmontar. E aí não desmontou porque estava colado. E olha isso aqui, ó. Quebrou tudo! Estamos numa cidadezinha pequena. E agora eu vou atrás de dois joelhos. E tá lá, ó. As coisas ele já desmontou tudo. Tchau pra vocês. Confere aí. Tchau pra vocês. Vai de a pé, né, agora. Aí, ó. Desmontou a caixa d'água. Pra consertar. Desmontou não, destruiu, né? Quebrou. E nós tá como? Consertando as cagadinhas. Fazendo o buraquinho. Que que é isso, meu salão? Durepox agora. Mas eu vou apanhar a vedacalha ainda. Vai, né? A vedacalha segurou. Ele só não segurou o caninho. Daí deu o BO. Daí agora eu vou colocar e meter a vedacalha em volta. Ele comprou os joelhos, né? Joelhos novos. Uma colinha pra mim colar os joelhos. Agora eu tô colando os negócios com o durepox. Depois eu ponho a vedacalha em cima do durepox. E aí vai ficar dez caixas. Confira aí, vamos. Já, já eu que mostro pra vocês. Vamos conferir juntos se a história dessa caixa d'água vai dar certo dessa vez, gente. Bom, eu esqueci de gravar porque o Alcides colocou a caixa d'água, né? Ontem à noite tava escura e eu não gravei. Mas vazamento consertado. Casinha. Não sei se a maresia vai deixar vocês verem. Arrumada. E partiu pro próximo destino. Confira aí o próximo destino, gente. A pessoa tá lá, ó. Arrumando o cabo de vassoura. Parando aqui na 040, né? Umas frutinhas regionais, gente. Isso aqui é a Siriguela, né? Siriguela. Siriguela. Cajaimbu. Cajaimbu. Saputi. Saputi. Pitomba. 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 Olha, você vê só fruta regional. Caju. Esse cajuzinho. Esse caju tá cheiroso. Caju. Caju. Que delícia, gente. Mas eu vou levar só a manga. E essa... Cajaimbu. Cajaimbu. Cajaimbu pra me experimentar. Confira aí depois que a gente experimentar aí. Cajaimbu. Os amigos da Hangar Freedom. Tá bem motociclista ele, não tá não, gente? Tá. Cajaimbu. 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 Se você quiser muito folgado, hein? Tá difícil essa vida, hein? Ah, pega extensão pra mim. Meu Deus. Vai lá. Mais um mexendo no computador lá. O nosso pastor aqui tá... Tá aqui só na aprendizagem, né? Na edição de vídeo. Aprendendo aqui com... E aqui tá a Dindinha, gente. Como o nome dela é toda lindinha, olha. Vai abrir do lado aqui, ó. Que gracinha. Vamos mostrar mais. Toda linda, Dindinha. E nesse lugar aqui, né? Abençoado por Deus. Que esse ventinho da natureza. Estamos aqui com a coisa mais linda, gente. Olha essas florzinhas. Pé de açaí. Vou mostrar o açaizeiro aqui pra vocês. Carregadinho. Banana. Acerola. Coco. Manga. Olha o açaí aqui, ó. Olha esse açaí, gente. Aqui no Ceará. Muito lindo. Cacau. Um lugarzinho aqui que eu tô aproveitando fazendo o quê? Lavando roupa. Vamos lá com a gente lavar roupa. Nós estamos aqui na sombra desse pé de caju, gente. Pensa num caju docinho. Já provei um ontem. Daqui eu provo outro lá. Mas deixa eu lavar roupa. Olha que partura, gente. Meu Deus. Por que mais? Continuando aqui com esse lugar. Abençoado por Deus. Olha essas mangas, gente. Olha o tamanho. E elas são diferentes. Eu não tinha visto dessas ainda. E o perfume, se vocês imaginarem, que delícia, viu? Essas mangas no mercado não chegam nem aos pés dessas aqui. Caída do pé. Tô até com medo de cair uma aqui. Tá ventando? Deixa eu sair daqui. Mas olha essas mangas, gente. Lindas e gostosas. Daqui a pouco eu vou comer uma. Primeiro eu vou lavar a minha roupa. Olha o jeito que elas caem. Já caem aqui ou correr daqui. Porque... Já viu? Se eu uma cair dessa na minha cabeça, eu tô perdida. Olha esse cajudezinho direto do pé, gente. Olha esse aqui. Que delícia. O perfume dessa chacra é algo sobrenatural, hein? Falo pra vocês, assim, que só estando aqui pra sentir esse aroma das flores, das frutas. E aqui é o cantinho de apoio, que a Silvia tá fazendo o quê? Lavando roupa, né? Gente, é a melhor coisa que a gente encontra pelo caminho. Essas casas de apoio pra gente tá lavando aí, ó. Os forros de cama. As roupas. Já tinha uma sacolada de roupa aqui. Olha que eu não deixo quase juntar, mas... Dessa vez, juntou um bocadinho. Daí agora vocês verem como que a dona Silvia aqui lava a roupa. Confira aí. Música Uma manceantinha na roupa, né? Aqui. E vamos lá estender. E agora ele tá começando a dela aqui, gente. Porque eu acho que a vida de viajante é só flores. É só banhinho, que nem fez ver. Lugar bonito. Tem aqui os seus trabalhos também. Mas faz parte, gente. Que delícia. Minha roupa aí, ó. Quase toda aqui, né? Estendida. E mais um balde. Também tinha um bocadinho de roupa. Olha a mesa do café, gente. Abençoada. Aqui com anfitriões, né? Pastor. Suterlânio. E a minha charaleia Silvia, gente. Ela é difícil esquecer o nome. Né? Não tem como esquecer que é o meu. É que você vai esquecer o seu nome, né? Vai estar um dia abençoado aqui, ó. E a gente tá gravando muito pouquinho, porque a gente tá em off. Tá em home office. Estamos curtindo aí os momentos, gente. Que lugarzinho abençoado. Eu acho que vocês podem sentir a paz que ia amando este lugar. Muito gostoso. As combinhas aí. A Gindinha continua lá. Mas a Gindinha não tá servindo de casa mais, não. Acho que a Gindinha tá meia de off também, hein? Tá de off. Férias ali. Tá de férias. Daqui a pouco a gente vai dar um tour lá na Gindinha pra vocês. Mostrar ela pra vocês. Gente, carne aqui não é aquela carnona nossa de Rondônia, mas é uma carninha até boa. Não tinha nossa nem picanha, nem uma boa maminha, nem um contra filé, mas qualquer coisa. Não tem problema. E ali, o almoço de hoje, tá saindo do povo aqui, ó. Tranquilinho. Num domingão. Fazendo... A maionezinha caseira. Olha aí, feita na Kombi, gente. Feita na Kombi, no nosso mixer aqui, ó. E a comida tá saindo. Daqui a pouco sai a comida, né? Não, a comida já saiu. Só falta a carne dos churrasqueiros. Pô, por que conversão esqueci da carne? A comida tá pronta aqui, ó. Farofinha tá zero. Frasqueira, numa Kombi, na outra Kombi tá o que aqui? O macarrão. O macarrão e o arroz. Aqui, ó. Arroz de res d'antê. E o macarrãozinho fresquinho. Estamos aqui, né? Olha essa churrasqueira, gente. Vocês sentiu o cheirinho? Uma delícia. Carne de porco, carne de boi, uma linguiçinha apimentada. E tem mais? Franguinho. Tá tendo de tudo aí. Tá uma benção. Crente não bebe, não. Mas comer, nós come. Não come? Come. Come, não come, pastor? Come, sim. E é bom demais, né? Olha o que a Silvia fez pra gente. Olha essas panadas de barro, gente. Olha essa fava. Hum! Que delícia, gente. Estamos aqui, né? Eu já tava numa rede dessa, que é só guinchando pra mim tirar. E as combinhas tá lá, gente. Numa sombra de pé de cajueiro. Olha aí. Agora é a hora melhor, gente. Hora da boia. Maravilha, Fernando. Hora da boia. Linguiçinha apimentada. Pode ir servindo. Se demorar... Que delícia. Essa eu quero. Se demorar, esfria. Porque aqui no Nordeste o vento é... Herói. Danado. Hum! Hum! Eu gosto de limpar a boca ali, não. Aqui, olha o pratinho da dona Gorete aqui, olha. Ô, coisa boa, gente. Hum! Olha essa fava. O pastor já é esperto. Ele só vai nas carnes, gente. Ai, que o melhor, né? Pescador, ele. Ele é o pescador? Que o melhor, né? Que o melhor é a carne, né? Né? Vamos pra lá. Ô, hora abençoada, gente. Vamos? Sai a pastora Silvia aqui, ó. Fez um soquinho de acerola. E esse aqui é o de quê, professora? De Nipah. Eita nóis. Que delícia. Feita bom. Bora? Mundo lindo pra ir pra igreja. Olha o Cintacomo. Penteando o que ele não tem, gente. Por isso que eu deixava a barba, porque pelo menos ia ter cabelo em algum lugar. Pra não ter na cabeça, teria aqui. Precisava fazer uma barbinha. É, precisava fazer uma barbinha. Pois é, tá todo bonito. Dia de ver Deus, né? Olha aí, ó. Todo mundo arrumado. Estamos arrumados, gente. Diz nós. Diz nós que nós estamos aqui. Olha aí, ó. Todo mundo no grão, ó. Bonito não está. Só vocês que não acham. Vamos lá adorar o nosso senhor, gente. Terceiro dia. Pois é. Depois de aí... Uma eternidade depois. Ficamos debaixo do pé de caju, gente. Choveu. E a Glorinha ficou cheia de nódia. Será que a Glorinha vai desnodear, Alcides? Não sei não. Acho que sim. Alcides está aqui com a buchinha, gente. Limpa, sim. E mandando ver mais caju. Nódia, você sabe? Tem nódia. Tá, sabe. Tadinha da bichinha. Confira aí, vê se vai sair, gente. Vamos ver o antes agora. Você vê? Faz uma semana que a gente tinha lavado no lavador. Lava rápido. Gente, eu enchei que as florzinhas de caju não soltava essa nódia, não. Mas soltou muita nódia. Tadinha. Tadinha. E hoje é dia de manutenção. A Maria Bonita já teve a manutenção na porta. E agora é a Dindinha. Tem todo mundo fazendo a manutenção na sua escombinha aí, ó. Um lavando. Hein, Luiz? Eu acho que não sai não a nódia do cajulo. Sai, sai. Olha. Sai, sai. Olha, eles estão falando que sai, né? Vamos ver se vai sair. Sai, que é a pintura sai. Depois tem a cera, a gente passa a cera também. A cera sai. É, mas é que a combi dele é invernizada de tinta original. A minha é a tinta ruim. A minha é uma tinta ruim, não é invernizada. Ela penetra na tinta. Vai ter um monte de defeitos. Penetra na tinta aqui, ó. Tá na tinta, tá grudado na tinta. É, gente. Tá difícil o negócio que eu vou tirar a nódia. E, Alcides, como que tá a situação, meu filho? Sai. Bora, sai. Tá aí morto, coitado. Tá aí esfrega, esfrega, gente. E ele já passou, ó. Veja. Né? Passou veja. Limpa alumínio. Mais o quê? Shampoo de carro. Fez uma misturepa doida. E o negócio caju, olha. Aquele já estregou duas vezes, gente. Não sei se dá pra ver aí no vídeo. Ainda escorri do caju. O caju solta nódia, gente. Deu a chuvinha e escorreu na Glorinha. A Glorinha tá tão limpinha, tão limpinha. Gente, mas não pode ser uma coisa dessa não, né, gente? A pessoa não cansou de construir a Glorinha. Tá aqui aonde? Inventando trava. Aonde? Nadindinha. É uma satisfação, é um prazer. Olha lá como ficou lá, ó. Invenção aí, ó. Olha isso, gente. Pra quem não tem dessas geladeiras, esse aqui é o melhor tipo de trava, ó. A geladeira trava, essa é só, ó. Olha a trava que eu fiz agora, ó. Neste momento. E pastor, qual a emoção de ver o caminho de combo por vídeo, agora dentro da sua corda fabricando aí? No princípio, meu coração bateu mil por hora, né? Que coisa aliviou depois do resultado. Tô satisfeito aí, dá pra passar. Que nós estamos amanhã, vamos amanhã fazer vistoria no Inmetro. E precisa que a porta da geladeira do frigobar não esteja abrindo, né? Olha aí. Então nós, o Alcides, fez essa invenção aí pra não... Não fez só isso não. Só que ele fez também. Ah. Olha aquele cantinho aqui, mostra esse cantinho aqui, ó. Essa aqui é original. Original. Essa é original caminho de cone, hein, pastor? Essa ninguém tem, só a Glorinha. Sim, essa aí ele fez aí pra não abrir a porta do... A gaveta, né? A gaveta, né? O Alcides tem a gente de ansiedade. Pronto. Vai, faz aí de novo pra ver como funciona direitinho. Levanta, puxa, fecha, ela levanta, ó. Ó. Bate, sobe e encaixa. Encaixa. Nos dois parafusinhos que é pro inversor da porta, né? Quando se inverte a porta, se usa esses dois buraquinhos. Já usei os dois buraquinhos que existiam aqui. Esse buraco também já existe na porta. Só arrumei um pino aqui. Dois parafusos aqui. Show de bola. Show de bola. Tá ótimo. Olha, tô satisfeito. Muito obrigado. Agora, meu amigo, que também é combeiro, vai me ajudar a arrumar essas coisas que tá aqui, ó. Olha a bagunça que tá aqui. Olha a bagunça, olha a bagunça. É desse jeito aí, ó. É desse jeito, ó. Olha. Vai dar certo. É uma satisfação, um prazer ter os dois amigos combeiro aqui. Ainda bem que tem outro amigo combeiro aqui que ajuda a limpar, hein? Tchau. É. Tadinha da Silvia, ela já olha lá, ó. Olha aqui o amigo que vai ajudar a limpar. É esse aqui, ó. É esse aqui, ó. É esse aqui. Eu projetei a peça, né? É. É nóis, né? Agora é nóis, agora é nóis. Depois de dias maravilhosos, né, Alcês? Dias e dias e dias. Depois, vamos dar uma amiazada. Estamos de partida, né? E estando no modo de viagem, gente, desse jeito. E lá, a idade ainda tá ali, qual se a gente vai fechar agora. Recolher a roupa do varal. Vou pegar um pouquinho de estrada. É isso aí. Pronto. Partiu? Partiu. Queremos agradecer o pastor Sul. Sul Terlânio. E sua esposa Silvia, né? Desses dias memoráveis, pra essa hospitelagem. Hospitelagem. É, hein? Errou! Hospitalidade. Maravilhosa aí, né? Que deixou a gente, esses dias aqui, tranquilo. Agradecer. Espero que vocês curtam muito a Dindinha, né? Viajo bastante. Isso, viagem. Um beijão no coração de vocês, viu? Vamos deixar o local. Com muita dorzinha no coração. Vamos dar de cá mais, não dá? Eu acho que talvez a gente volta. Sei não, hein? Lugar bom desse? Vem com a gente. Tamo de partida, gente. Música Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti